Seiro, qual foi, Madrugada? Estou pensando em lançar um pisante, tá ligado, Seiro? Pega pra perto aqui, ó! Sim, tá ligado, Seiro? Vou meter um pisante no pé, tá ligado? Tô ligado, qual foi? Vamos chegar aí na Jota? Será que vem demais aqui, Seiro? Bate, né, velho? Olha lá, mano, qual foi? Foi sim, velho! Vamos dar uma olhada nos pisantes. Olha qual foi daqueles da rainha! Olha aí, velho! Vou botar esse meu no pé, ligado! Como aí, velho, que sapato? De escrava danado, velho! Parece um cã esse daqui, velho! Seve ali pra gente dar um rolê, velho! Opa, opa! Bom dia, irmão! É o quê? Posso dar uma ajudinha em vocês aí? Não, só tô dando uma olhada só! Se precisar, eu te chamo! Se precisar, eu te chamo! Aí, velho, tá ligado? Porra, parece um salvo, tá ligado? Aí, você calça assim, ó! Tira o cadastro assim, tá ligado? Se a gente precisar de você, eu te chamo! Você não é sapato não, Seiro? Na moral da espacinho aí, na moral da chama, né? É, velho! Clobis! Você chama ali! Viu? Como é, velho? Clobis! Pronto! Aí, se precisar, você chama, velho! Que nome é esse aí, velho! Viu, velho! Viu, velho, velho! Tá ligado aí, velho! Que calça, você bota tipo um cadastro assim pra ficar chavo! Ô, velho! Já falei que não precisa de ajuda não, velho! Se isso aí ainda morou mesmo! Valeu! Valeu mesmo! Já foi? Aí, velho! Tá ligado? Tá ligado isso, velho! Viu, velho! Só é esse que vai ser do pé assim, vai ficar com mil graus, né não? Pode ser perfeito! Uma semana de cada dia usar, tá ligado? Você não usa hoje, você vai usar amanhã, tá ligado? Claro! Viu, velho! Chega na noveia na festa de nossa turma aqui, ó! Ô, Clobis! Ô, velho! Já escutei aí! Já! O homem quer testar esse daqui, ó! Quer testar esse sapato aqui, aí! Tem que botar meia aí no pé, pô! Mas eu tô de meia já, homem! Eu pensei que você tava descalço, velho! Que descalço, velho! Que descalço, velho! Que descalço, velho! Não, eu não vi direito lá! Não, peraí! Vem dar uma olhada aqui nos outros, velho! Tem mais pisante aqui pra vocês! Não é pisante que vocês falam? Sabe igual assim, jovem aí, é? Vem dar uma olhada aqui! Você quer quantas horas, velho? Essa remédia aí? Tem mais sapato aqui, rapaz! Você não quer ver sapato? Você vai ver sapato, rapaz! Pega um desse lá pra pijar! É, é Cid! Tá aí, tá vendo que deficiou? Pega um desse lá pra pijar 45 e 42, tá ligado? É, o maior que você tiver aí na loja, velho! Como que eu tenho 45 e 42, rapaz? Meu irmão, você tá duvidando do que o cara tá falando, hein? Vai buscar o sapato, vai, velho! Não vai descer o pé, não, velho! Meu irmão, vai buscar o sapato, vai, velho! É que eu calço 42 e 45, tá ligado, você, irmão? Sei como é! Vou lá pegar pra você agora, mano! Olha a dona Helena no chinelo ali, enquanto eu vou lá pegar! No quê, velho? No chinelo! No chão! É, né? É, na sandáia, velho! É, você vai lá o cachinelo, chinelo e biscoito, ó! Ô, Gabi, aqui é do Corinthians, né? Que Corinthians, rapaz! Você mora em Salvador, você tem que torcer pro Bahia pro Vitória, velho! É, tá viajando, velho! Tem até do Bahia aqui, ó! Olha aí, cê, eu tô pensando em dar uma dessa aqui pra figura, velho, que tá grávida, tá ligado? Já? Já, tá uma grávida outra, já? Uma outra, pai! Eu trouxe aqui o sapatinho para vocês aqui, não foi esse aqui que você pediu? A gente não gosta de sapatear não, meu irmão, a gente quer descer para as festas, meu irmão. Aqui, pô, esse aqui está certinho para você, e combina. Combina com o que sim? Combina como? Você combina, não combina não? Eu gosto de paredão, não gosto de ópera não, meu irmão. Não ganha o seu, pega o sapatinho que eu pedi lá, sei lá, peguei esse bicho, a loja é boa, mas esse vendedor aí, meu irmão. Estou pensando nisso aí da sua vida, tá ligado, Ciro? Mas por quê? Você está maluco? Você está dando um lucro lá, velho. Que vida? A do crime? Ele é ladrão. Qual foi, velho? Você sai de que vida? O cara é emissia, o cara vai virar emissia, o cara vai vender a rifa, velho. Eu faço rifa, velho. Que susto, rapaz. Eu fui para viajando, velho. Mas... Eu trouxe o espelete aqui, é o espelete que vocês falam, né? É, você tem que idade, velho? Você parece jovem, mas... Esse aqui é de criança, velho. Vai pegar outro lá, mas... Cadê o sapatão, velho, que eu lhe pedi, velho? Está aqui dentro, velho. Olha que leveza, velho. Olha que leveza, velho. Esse cara é novo, velho. Você é novato, velho? Sou. Como é que você sabe? Olha, olha, olha. A água na minha cama. E por que essa caixa está assim vazia? Não dá para você buscar o sapato lá dentro? Não foi o sapato que você quis, velho. Ô, você trabalha na sap... Rapaz, que é sapato, velho. Não, olha para casa para casa, velho. Eu pensei que... Poxa. Esse bicho ali é bom, esse bicho é... A loja é boa, mas esse cara aí está... Não dá vontade de se sair, velho. Aí, ô. Lá no exército aqui, eu usava o embutinho desse naipe aqui, tá ligado? Você se apresentou, coiceiro? Mas eu fiquei só um dia lá, velho, que ela tinha que comer para ir... Tinha que matar galinha crua para comer, filho. Você vai matar galinha cozida, velho? Você é bem estalhado, velho? Tá viajando, velho? Pô, rola a testa, você vai dar para o balde, velho, velho. Porra, esses dedos eu estou ruimzão, mas essa naipe aqui está batendo, velho. Olha aí o sapatinho para me beber aí, velho. Ô, não consigo com o filho lá, filho. Tem até um processo em cima de mim aí que a mulher jogou em mim, velho. Eu posso ir até preto para o pessoal ali mentir, velho. Vou dar de aqui mesmo, filho. Aqui já está rolando aqui o sapato que você pediu, velho. Não, eu não sei desse aqui. Ô, rapaz. Se você der uma de um cara assim, é um cara emissivo, velho. Opa, futebol. Que lerdeza ao mesmo tempo. Porra, cadê um patrão nessa porra? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o quê, velho. Deixa eu ver essa conta aqui. Espera aí, velho. Me dá um bar, velho. Você quer a conta de um cara calça, velho? Você quer isso aí? Você quer isso aí? É. É. Aí não vai dar não. Aqui não dá o quê, velho? Você já... Aqui dá, velho. Aí, velho. Que maneiro, velho. Eu falei que ia dar, não falei? Qualidade, velho. Cadê o outro pé, velho? Só tem um pé só você aí? Ah, eu não vou confiar os dois a você, não. Teste primeiro aí. Ah, vai perder cliente? Cadê o outro pé, Ciro? Teste aí pra você dar seu pé direito, rapaz. Deixa eu ver isso daqui. É, sim, velho. Você tá entrando na mídia agora pra fazer mole, tá ligado? Pé de um, pé de outro. Nada além do carro, velho. Ah, rapaz. Tem pra speed drive aqui o sapato, velho? Tem o quê, rapaz? O spray buy test drive, né? É, velho. Tem, rapaz. Não faz o quê? O celular que é você? Sim, rapaz. Meu Deus. Já foi, perdeu o sapato, velho. Meu Deus. Já foi, perdeu o sapato, velho. Meu Deus, o sapato é agora, meu Deus. Porra, isso aqui vai que certo, bolseiro. Você é maluco, rapaz? É. Eu pensei que você ia me roubar. Eu não falei que ia fazer o press drive, velho. Você não falou nada. Eu pensei que você ia... Bora, velho. Tira o sapato aí, velho. O cara vai levar o sapato. Eu vou levar e comer de dois aí. O pé desse e o pé desse aqui, ó. Pô, eu gostei da loja, velho. Vou vir aqui mais vezes. Não tem ideia. Vou levar com você, filha. Você não é querido, não sabe? Eu acompanho ele, não foi? Eu tava pensando em comprar as camisas ali. Rapaz, são sapatos de qualidade, filha. O melhor preço ainda. Eu vou sair correndo, eu fiquei com medo. Claro. Você ia me roubar, rapaz. Isso não, doido. Isso é doido. E com bem de dois aí que eu vou levar. Beleza. Pessoal, é aqui que a mágica acontece. Jota Calçados. Onde fica localizado, gente? Olá. Tá vendo lá a maternidade? Tá vendo aqui o Abatrás também? Tá vendo aqui a pizzaria? Agora volta pra mim. É aqui mesmo. A Jota Calçados. Você encontra atacadas e varejo no melhor preço. Se você comprar em atacadas, sai a preço de banana, rapaz. Pensa aí. Sapato de qualidade. Sapato que os caras famosos usam lá, meu irmão. Tudo baratinho. Qualidade, meu irmão. Tô quase levando a loja toda. Fica aqui ao lado da pizzaria Nosso Rancho. Em frente ao Shopping Obatros. Na entrada de Jaguarip. Um beijo no coração. Vem conferir os melhores preços. Jota Calçados. É isso aí. E aí da Vibana, que se você falar saco do maluco, você tem desconto. É verdade. Chega aqui e compra tudo barato, gente. Duma. Papai. Papai Peck. Vai perder a sua promoção? Não, não. Papai. Agora a gente vai comer. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.